O que que a Fórmula 1, a Copa do Mundo do Catar e da Rússia, o Parque Olímpico da Rio 2016, o novo Pacaembu, o Centro de Treinamentos da Confederação Brasileira de Futebol, Arena do Grêmio, Allianz Parque do Palmeiras, Arena da Gávea, Novo Murumbi tem em comum? Vou trazer tudo isso agora nesse momento. Saudações rubro-negras, raça, amor e paixão, seja você muito bem-vindo ao canal Flanáticos Futebol Clube, o canal para quem é flanático pelo Mengão, pelo clube mais amado e mais querido do mundo. Se é a primeira vez que você está neste canal e ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, deixe seu like e deixa também o seu comentário sobre tudo o que nós vamos estar falando aqui. Compartilhe este vídeo também, seu engajamento é sempre muito importante para o crescimento aqui do nosso canal, para o crescimento do nosso trabalho, para que a gente venha aqui sempre trazer novidades para você. Galera, quero falar sobre, primeiro essa imagem que você está vendo aí ao lado mais uma vez, lembrando que essa imagem vazou no lançamento da campanha do Rodrigo Dunge, né? A candidatura de presidente do Flamengo, agora no final do ano, e foi a primeira vez que a gente viu, né? E teve uma ideia de como será a parte interna da nova arena do Flamengo. E aí você vê a quantidade de anéis, né? Anéis são essas bandejas que nós temos de arquibancada, né? Ou de cadeiras ali. Então, na parte de cima a gente vê uma cobertura gigantesca e a gente tem uma ideia de como será o telão da nova arena do Flamengo, que como você vê aí será contínuo em 360 graus, algo que acontece muito parecido com as arenas do basquete da NBA lá do norte-americano. Bom, e se você percebeu aí, né? Nessa imagem, você tem a logomarca aparecendo com o nome, né? E eu vou trazer um pouquinho sobre esse nome que aparece na imagem. Quem é? Que empresa é essa? Seriam os arquitetos? Seriam os engenheiros envolvidos na construção do novo estádio do Flamengo? E se trata de uma grande empresa. E eu tô falando da Arena Events Venues. E eu vou falar um pouquinho mais sobre essa empresa e o que que ela representa em termos de infraestrutura, essa questão toda e o que que eles têm a ver com o Flamengo e a Arena do Flamengo. Bom, galera, primeiro, a Arena Events Plus Venues é uma empresa especializada em infraestrutura, segundo o Google, né? A gente foi buscar informações, estrutura, infraestrutura para arenas, estádios, esportes e entretenimento na América Latina. A empresa tem know-how de sobra, experiência, expertise em design, operação, estruturação e viabilidade de ativos esportivos de alto desempenho. Eu fui buscar o site e os projetos criados em parceria com a Arena Events e você vai ficar impressionado. Só vou dar uma pincelada em alguns dos clientes dessa grande empresa. Proprietários e operadoras de locais, clubes e federações, inclusive a CBF, investidores e desenvolvedores, patrocinadores e agências, empresas de gerenciamento de eventos, países e cidades anfitriãs, por exemplo, contratistas e arquitetos, comitês de organização e licitação. Para você ter uma ideia, a Arena Events Venues tem trabalhado com parceiros como, por exemplo, Red Bull, Bragantino, Curitiba. A empresa participou, por exemplo, da concepção do Centro de Performance e Desenvolvimento, lá do Bragantino, projeto de arquitetura do estádio municipal Cícero de Souza, lá em Bragança Paulista. Por exemplo, no Curitiba, a Arena Events está envolvida no projeto arquitetônico e de engenharia do novo centro de treinamento, né, do Coxa. E no projeto conceitual também arquitetônico e operacional do novo estádio Couto Pereira. Bom, isso sem falar em grandes eventos e grandes clubes no mundo. Para você ter uma ideia, o autódromo, o circuito do Catar, o Catar Airways da Fórmula 1, é deles, é da Arena Events. Eles foram responsáveis por várias arenas da Copa do Mundo, tanto do Catar como da Rússia, Copa do Mundo do Brasil, praticamente todas as arenas tiveram aval da Arena Events, para você ter uma ideia. O Parque Olímpico, aonde foi realizada ali a Rio 2016, as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro, são de responsabilidade da Arena Events. O Novo Pacaembu, né, que está sendo reformado agora. O Centro de Treinamentos, lá da Confederação Brasileira de Futebol, da CBF, é de responsabilidade deles também. A Arena do Grêmio, o Allianz Parque do Palmeiras, a Arena da Gávea, um projeto, tá? O Flamengo tem um projeto de revitalizar e criar uma arena também ali na Gávea, e também são eles que estão tocando. O Novo Murumbi, que vai passar agora também por uma grande reforma, e sem falar, para grandes outras agremiações, clubes no mundo. E, galera, foram eles os procurados pelo Flamengo, pela atual diretoria, para criar o projeto do novo estádio do Flamengo. Essa imagem que você está vendo aí, é uma imagem conceitual, ilustrativa, mas se baseia muito naquilo que o Flamengo quer fazer, tá? Essa é quase uma imagem definitiva. Por exemplo, a imagem externa, e que vazou por aí, é muito conceitual e vai haver muita mudança. Até internamente, nós teremos algumas alterações ainda, tá, galera? Isso aí foi só para dar um start. Mas não vai sair muito, pelo menos na parte interna, não vai sair muito disso aí, porque a ideia do clube é construir uma arena vertical e só consegue, né? Uma capacidade, por exemplo, de 80 mil lugares, sendo uma arena vertical. A exemplo do que acontece lá no Santiago Bernabéu, o Signal Iduna Park, que a gente coloca sempre aí na nossa capinha, na nossa thumbnail, nos nossos vídeos. A parte externa vai sofrer algumas alterações, até porque, como ele vai ser vertical, ele não vai ser tão esparramado como essa imagem que a gente tem visto por aí do novo estádio do Flamengo, tá? Ele será mais alto. Então, vai haver uma grande mudança na parte externa, tá? Então, esquece um pouquinho o que você tem visto da parte externa, mas internamente é basicamente isso aí. E o legal é esse telão contínuo em 360 graus, muito parecido com o que acontece lá nas arenas norte-americanas para o basquete lá da NBA, esse grande telão em LED contínuo, assim, eu acho incrível, eu acho fantástico e vai ser algo inovador, diferente, né? Que a gente não tem isso em nenhuma arena aqui no Brasil. E, galera, isso que você está vendo aí, como eu falei para você, não é ainda o projeto final. Até porque a ideia do Flamengo, na imagem, você vê o anel todo com cadeiras, né? Se você olhar aí toda a parte do anel, principalmente o inferior, aonde vai ficar uma mini geral que o Flamengo pretende construir ali sem cadeiras, que será um setor popular atrás dos gols na parte norte e sul, não teremos cadeira. Na imagem você vê aí cadeiras, né? Então, isso aí, esquece, esquece, vai ser sem cadeira, praticamente. Então, está tudo por igual. Ah, e algumas pessoas perguntaram assim, mas Sandro, vai ser cinza? Vai ser nessa cor? Não vai ter a cor do Flamengo? Não, galera. Na realidade dessa imagem aí, você só tem um conceito, é uma ideia do estádio de como ele vai ser. Isso é uma cor neutra, tá? As cadeiras, com certeza, serão vermelho, serão preta, né? Nas cores do Flamengo, com cadeiras formando, de repente ali, eu acho muito legal essas arenas que tem cadeiras que formam o escudo do clube, o nome do clube, né? De fora a fora, assim, eu acho muito legal isso. Provavelmente o Flamengo vai fazer. Então, com certeza, será nas cores vermelho e preta, não tenha dúvida disso. A proximidade com o gramado é muito lindo, é muito lindo. Eu gostei demais, espero que realmente esse seja o projeto escolhido. Claro que vai depender de quem será o novo presidente, se vai tocar esse projeto, se vai vir com um novo projeto. Eu gostei demais desse projeto. Torço para que seja esse o escolhido, porque será realmente algo incrível. E eu precisava trazer aqui um pouquinho mais sobre a Arena Events, Vênios, que está responsável aí por criar todo esse projeto, o projeto da Arena do Flamengo. Lembrando que o Flamengo tem que apresentar esse projeto e não somente da Arena, como de todo o acesso, né? E o Flamengo está indo em busca, está tendo reuniões praticamente diárias, assim, semanais, com o Corpo de Bombeiros, com a Metrorio, né? Sete. Envolvidos em toda essa parte, prefeitura. O Flamengo tem que ir em busca de todas as licenças agora. E antes de terminar o vídeo, uma outra posição aqui da prefeitura, tá? O prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, prefeito reeleito, ele trouxe uma nota dizendo que ele vai dialogar sim, ele vai sim dialogar com o futuro presidente do Flamengo. Seja o presidente escolhido da situação ou um novo, que com certeza abrirá diálogo e vai facilitar a questão para que o Flamengo tenha o seu novo estádio. Seja com o Dunst, seja com o BAP, seja com o Maurício Gomes de Matos, seja com o Valim, né? Quem for o presidente escolhido terá diálogo e acesso à prefeitura e o projeto facilitado para que o Flamengo tenha o seu estádio. Então precisava trazer essa novidade, essa informação importante que a gente não tinha abordado ainda e falado com mais propriedade sobre a empresa escolhida para elaborar o projeto do estádio do Flamengo. Espero que você tenha gostado. Teremos outras novidades importantes de outras reuniões e sobre o projeto. Em breve vai sair a maquete, tá, galera? Estamos aguardando também a questão lá do bandeirão que vai ser colocado, que é a pedra fundamental. A ideia agora, lá no princípio de novembro, com a torcida lá, colocar um bandeirão que vai ser a pedra fundamental, o lançamento da pedra fundamental do novo estádio do Flamengo. E vamos aguardar. Teremos muitas informações importantes aí até o final do ano com respeito ao pleito. Quem será o novo presidente do clube. Isso terá uma influência muito, muito importante, seja positivamente ou negativamente, na construção do estádio. Como a gente vem abordando essa informação, é um interesse de todos os rubro-negros, de toda a nação. A gente vai estar acompanhando e sempre atualizando você aqui. Se você gostou deste vídeo e das informações, se inscreva aí no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa o comentário, compartilhe. A gente vem trazendo novidades a qualquer momento. Saudações rubro-negras, raça, amor e paixão. Um forte abraço e até lá.